Gente, o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul já está aberto e segue até o próximo dia 6 de janeiro. O serviço pode ser feito por telefone ou pela internet. Está aberto o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Até o próximo dia 6 de janeiro, os interessados em uma vaga poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet. No site da Matrícula Digital, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, são mais de 240 mil estudantes distribuídos em 365 escolas da Rede Estadual nos 79 municípios. Três Lagoas tem 16 escolas estaduais e mais de 12 mil alunos matriculados. O processo é simples. Os interessados devem acessar o site matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. A atualização cadastral dos estudantes, que já fazem parte da Rede Estadual, deve ser feita no painel do aluno disponível na página inicial. A pasta também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas pelo 0800 647 0028. O funcionamento é em horário comercial de segunda a sexta-feira.